O curso do Saber Direito é sobre justiça de transição. As aulas são apresentadas pelo professor Lauro Swenson. Ele mostra como ocorre essa transição, suas características e as medidas implantadas no processo. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Lauro Jopert Swenson Jr. Eu sou professor de Filosofia do Direito e nessa semana no Saber Direito nós iremos tratar sobre o tema da justiça de transição, que grosso modo é um conjunto de depurações, julgamentos e reparações que se realizam após a mudança de um regime político para outro. Por que é importante nós tratarmos desse tema da justiça de transição? Desde meados dos anos 2000, esse tema vem ganhando grande destaque na mídia, nos debates políticos e também nas produções acadêmicas. Muito se fala e muito se produz sobre justiça de transição, mas será que nós sabemos corretamente do que se trata? Então tratar, falar sobre justiça de transição vai ser o tema do nosso curso durante toda essa semana. Justiça de transição, de certo modo, é um topos argumentativo da nossa realidade e que seja, assim, um estudo um pouco mais desenvolvido. Como que nós iremos ministrar esse nosso curso? Na aula de hoje, nós iremos falar especificamente sobre a criminalidade do Estado, sobre a criminalidade estatal, que é, de certo modo, a base sobre qual se dá, sobre qual ocorre o processo de justiça de transição. Na aula de amanhã, nós iremos trabalhar o conceito mesmo de justiça de transição, suas principais características, os seus pilares norteadores e assim por diante. Para, nas três últimas aulas, nós trabalharmos sobre a justiça de transição adotada pelo Brasil, especificamente tratando das medidas de reparação às vítimas, das medidas de reforma à legislação e às instituições do Estado, assim como as questões da verdade ou da memória acerca do regime autoritário anterior e também a questão da responsabilização penal dos autores de violências contra direitos humanos perpetrados no regime autoritário do passado. Como nós dissemos, a criminalidade estatal é a base sobre qual ocorre um processo de justiça de transição. Não existe, senhores, justiça de transição sem que haja uma criminalidade estatal anterior. Para que nós possamos entender o que é justiça de transição, nós precisamos entender também o fenômeno da criminalidade estatal que precede a justiça de transição. E daí vem as perguntas sobre a criminalidade estatal. Um Estado pode praticar crimes? Em que consiste, afinal, o fenômeno da criminalidade estatal? Quais são as suas principais características? Note que esse tema, ele não é um tema novo. Esse tema, ele já foi tratado, por exemplo, por Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, livro 4, capítulo 4, que foi escrito entre os anos de 413 e 426. Nessa obra, nesse livro, ele traz uma questão interessante a partir de uma clássica anedota envolvendo Alexandre o Grande, da Macedônia, e um pirata. Alexandre, tendo prendido o seu exército, prendido o pirata, pergunta ao pirata. Pirata, o que eu deveria fazer com você? O que deveria suceder a ti por você afrontar, amedrontar os mares? Daí responde o pirata Alexandre Grande, da Macedônia. O mesmo que deveria suceder a ti. Com a única diferença que eu, com um simples barquinho, amedronto o mar. E o senhor, com uma frota de navios, eu, com um simples barquinho, amedronto o mar e sou chamado pirata. E o senhor, com uma frota de navios, amedronta todo o planeta Terra, é chamada de imperador. E daí coloca-se as perguntas, o que diferencia, afinal de contas, um reino de um bando de criminosos? O que, por que que um reino, ou agora modernamente falando, um Estado, não é um bando de criminosos? Ou melhor ainda, será que o nosso Estado, ele não pode ser considerado, em certas situações, um verdadeiro ou maior bando de criminosos já existentes? Vejamos, de uma perspectiva interna do direito, o Estado, ele não comete crimes, ele não pode praticar crimes. Só que, de uma perspectiva externa do direito, o Estado, sim, pratica crimes. Como assim, professor? Está meio confuso. Vamos lá, com calma. Como vocês estudaram nas aulas de direito, a formação dos grandes Estados modernos, a partir da dissolução das sociedades medievais, se deu através da concentração do poder normativo, ou seja, do poder de criar normas, e do poder, também, sancionatório, nas mãos do Estado. E, desse modo, não existe um outro direito que não seja o direito criado pelo Estado. Que não seja o direito criado, o direito criado, posto pelo Estado, especialmente aquele em forma de lei. O juiz, senhores, de livre órgão da sociedade, passa, na criação do Estado moderno, a ser um verdadeiro e autêntico funcionário do rei, que está ali para aplicar as normas jurídicas do próprio rei. E, no mesmo sentido, as respostas, as violações dessas normas jurídicas, ou seja, as sanções a serem empregadas, serão feitas pelo Estado, a partir das suas próprias regras, as regras estatais. A pretensão punitiva está, portanto, nas mãos do Estado. É apenas o Estado que, através do processo penal, pode responsabilizar penalmente as pessoas. A pretensão punitiva está nas mãos do Estado, e tão somente do Estado, e não mais nas mãos dos particulares. E isso traz duas implicações teóricas importantes. Do ponto de vista moral e político, o Estado, detendo a pretensão punitiva, ele não pode praticar crimes. Delinquere non potest. Por quê? Porque, se ele for praticar crimes, ele não vai mais ter, ele perderia, ele careceria de legitimidade para punir os demais. Mas, juridicamente, do ponto de vista do direito, o Estado também não pode praticar crimes. Porque, se o Estado praticasse crimes, haveria uma situação de autopunição, uma situação de autopunição que é, logicamente e praticamente, insustentável. Então, de uma perspectiva interna do direito, de uma perspectiva teórica, não faz muito sentido falarmos em criminalidade estatal. O Estado, então, dessa perspectiva, em tese, não praticaria crimes. Mas, pergunto, e se um psicopata viesse a ser um rei? E se os detentores do poder estatal utilizassem todo o aparato do Estado para oprimir parcelas da população e para atender aos seus próprios interesses? E se os guardiões da lei, os representantes do Estado, agissem de maneira sistematizada, sistematicamente contra a lei, parecendo muito mais um criminoso do que um guardião da própria lei? O que aconteceria se o Estado, no exercício, portanto, das suas funções, promovesse diversas atrocidades e agisse efetivamente como um delinquente? Note, senhores, que em um século caracterizado como o mais assassino que se tem registro em toda a história, que é o século XX, quando pessoas foram mortas ou abandonadas à morte por decisões humanas, é inegável a atuação do Estado nessas atrocidades, nessas graves violações aos direitos humanos. Seja, por exemplo, através de torturas e assassinatos ocorridos no âmbito de uma política de segurança nacional, ou seja, também nas atrocidades ocorridas em momentos de guerras, haja vista no século XX a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou então as inúmeras catástrofes humanas advindas de mortes por fome em série, em massa, ou também o extermínio de todas as populações através de genocídios. Se nós estudarmos esse século XX, em que tantas e tantas pessoas padeceram sobre barbáries, através de genocídios, fomes, mortes, assassinatos, etc., que envolvem, sim, o Estado, é difícil dizer que não exista, dessa perspectiva, criminalidade estatal. Erick Hobsbawm, por exemplo, traz uma estatística que diz que uma estimativa recente das megamortes do século XX menciona cerca de 180 milhões, 187 milhões de mortes, o que equivale a 1 entre 10 pessoas da população mundial do ano de 1900. Então, uma estimativa recente do século XX, da época da publicação do livro A Era dos Extremos, de Erick Hobsbawm, ele estima que o século XX produziu 187 milhões de mortes, só o século XX, que equivale a 1 morte entre 10 pessoas, segundo a população mundial de 1900. E, de todos esses fatos, nós podemos, sim, concluir que existe o fenômeno da criminalidade estatal, que o Estado, sim, comete crimes. Ou seja, de uma perspectiva externa do direito, mais sociológica, menos teórica, é possível afirmar que o Estado, nessas e em outras situações, apresenta-se como uma magna latrocínia, diria o Santo Agostinho, como um verdadeiro bando de criminosos. Seja porque os seus funcionários agem sistematicamente e reiteradamente contra a lei, ou seja também porque eles agem conforme uma lei tão injusta que foi criada pelo Estado para justificar tais condutas de perseguição a certas minorias, que, mesmo a ação legal, é visto como verdadeira conduta delituosa. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. Um Estado comete crimes? Pode o Estado ser tido como criminoso? Então, como nós vimos agora há pouco, essa pergunta, ela enseja duas respostas diferentes. De uma perspectiva interna do direito, ele não pode praticar crimes. Porque, se o Estado fosse o agente que comete crimes, ele não teria a legitimidade de punir os demais e também haveria uma situação de autopunição praticamente e logicamente insustentável. Só que, de uma perspectiva não interna, ou seja, uma perspectiva externa, sociológica, do próprio direito, nós podemos entender que o Estado, sim, pratica crimes, haja vista as inúmeras atrocidades, mortes, genocídios, etc., deslumbradas, vivenciadas ao longo do século XX, de forma que é impossível negar o fenômeno da própria criminalidade estatal. Então, voltando à nossa explicação, nós vamos agora tentar entender, ou tentar definir, ou apresentar um conceito de criminalidade estatal. Em que consiste a criminalidade estatal? Esse fenômeno do Estado criminoso. Criminalidade estatal poderia ser entendida como uma criminalidade ordenada, patrocinada, organizada, ou sistematicamente encoberta pelos funcionários, representantes e ou colaboradores do Estado. Repetindo, trata-se de uma criminalidade organizada, patrocinada, encoberta, sistematicamente encoberta pelos funcionários, representantes e ou colaboradores do Estado. Note que ela refere-se tanto a uma noção tradicional de crime, ou seja, trata-se de atos típicos, antijurídicos e culpáveis, conforme a legislação penal vigente na época dos fatos, como vocês vão estudar o conceito formal de crime nas aulas de direito penal. Então, são crimes, delitos, segundo a legislação penal vigente, praticados por funcionários, representantes, colaboradores do Estado. Seja também, no caso do fenômeno da criminalidade estatal, de condutas praticadas conforme a lei, só que uma lei criada justamente pelo Estado autoritário para justificar tais condutas, ou seja, o Estado autoritário, para dar um ar de justificação, licitude às condutas de repressão, cria leis que são consideradas injustas. E mesmo que essas condutas, conforme a lei, sejam praticadas, mas tragam aqui violações graves aos direitos humanos, essas condutas, conforme a lei, também podem ser consideradas condutas criminosas, fazendo parte, portanto, do conceito de criminalidade estatal. E algumas observações são necessárias aqui sobre o nosso conceito de criminalidade estatal. Em relação à autoria do Estado, notem que ela refere-se tanto a ações praticadas por funcionários, colaboradores ou representantes do Estado, como também a omissões de tais agentes. Como assim omissões? Omissões dos funcionários do Estado no dever que eles possuem de evitar as violências, os crimes, as infrações contra a legislação vigente na época. Então, quando nós falamos da autoria, falamos de uma autoria tanto de condutas ativas, como também de condutas omissivas por parte dos funcionários e colaboradores do Estado. Em relação às vítimas, elas podem ser tanto cidadãos de outros estados, como no caso de invasões, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Geórgia há pouco tempo atrás, em guerras de um Estado contra outro, ou também, nesse caso, nós falamos, desculpe, nós falamos de uma criminalidade estatal externa. Ou também, as vítimas podem ser os cidadãos do próprio Estado. E, nesse caso, nós falamos de uma criminalidade estatal interna. Por exemplo, a criminalidade que houve durante os regimes autoritários no Brasil. Note que, segundo alguns autores, essa criminalidade estatal interna é como uma espécie de criminalidade incestuosa, porque seria um crime do Estado que deveria zelar pelos seus cidadãos contra os seus próprios cidadãos. É como se fosse um conjunto de crimes de um pai contra um filho, de quem deveria guardar, salvaguardar, proteger os cidadãos, e ele mesmo pratica violência contra os seus próprios cidadãos. Seria, então, segundo alguns autores, uma criminalidade incestuosa. Quais as características que nós poderíamos levantar, discutir, evidenciar sobre a criminalidade estatal que distinguiria essa criminalidade dos demais tipos de delitos ou dos delitos comuns? Nós podemos aqui destacar pelo menos cinco características essenciais. Em primeiro lugar, os criminosos, os autores da criminalidade estatal, são aqueles autores que já antes do delito dispõem de considerável poder na organização estatal. Como assim poder? poder tanto de causar graves prejuízos, graves danos, graves lesões a direitos, como também o poder de tornar essas condutas supostamente delituosas como lícitas ou como, inclusive, corretas. Por que isso? Porque é o Estado, senhores, que em primeiro lugar tem a capacidade de dizer o que é listo ou ilícito ou, de certa forma, também chegar a dizer, definir uma conduta como correta ou incorreta. Quer ver um exemplo? Quando um tenente norte-americano, chamado Kelly, foi interrogado por seus juízes, pelas atrocidades cometidas, em uma vila chamada em Maitai, em março de 1968, no Vietnã, ele faz a seguinte pergunta, por que que algumas dezenas de cadáveres é chamado de massacre e uma bomba em Hiroshima, em Nagasaki, não é chamado de ato heróico? Isso evidencia, senhores, todo um poder que o Estado tem de definir mortes como algo lícito ou como algo correto ou de não definir tais outras mortes como algo lícito e correto. Então, acerca da primeira característica, os autores da criminalidade estatal possuem grande poder na organização do Estado. em que sentido? No sentido de produzir grandes lesões a direitos das pessoas, como também o poder de dizer, definir tais condutas como condutas não só listas, mas inclusive em certas circunstâncias como moralmente corretas, aqui a partir de uma ideia de moral heterônoma. Uma segunda característica, de uma espécie daquilo que um jurista alemão chamado Herbert Jäger denomina macrocriminalidade, a criminalidade estatal ou a criminalidade do Estado, ela refere-se não a condutas individuais desviantes, ou seja, microcriminalidade, mas refere-se a comportamentos conforme o sistema, ou seja, toda microcriminalidade, macrocriminalidade, ou toda criminalidade estatal é, em tese, uma criminalidade conforme ou adequado ao sistema, isto é, condutas que fazem parte de padrões coletivos de comportamento. Então, uma característica essencial e interessantíssima desse fenômeno da criminalidade estatal é o fato da conformidade dessas condutas criminosas em relação ao sistema social, inclusive, em algumas situações, jurídico de determinado Estado, de determinado país. A característica está na sua conformidade e não na divergência aos padrões morais e jurídicos de determinada sociedade. Por exemplo, a repressão a certos opositores da ditadura durante os anos do regime autoritário brasileiro era considerado não apenas algumas condutas hoje abusivas, mas na época legais segundo as leis de segurança nacional da época, mas também eram tidas como corretas segundo boa parte da população brasileira. Então, vejam que essa perseguição reiterada e sistemática contra certos opositores da ditadura militar era algo considerado correto, inclusive lícito durante os anos da ditadura militar brasileira. Ou seja, a criminalidade estatal tem como característica a conformidade dessas ações delituosas conforme os valores jurídicos e morais de determinado Estado. Não se trata de ilicitudes, senhores, ocorridas dentro de um sistema, mas mais do que isso, trata-se de ilicitudes do sistema. Não se trata de ilicitudes ocorridos dentro de um sistema, mas ilicitudes do próprio sistema. Isso é muito interessante. Então, voltando um pouquinho aqui no nosso exemplo da ditadura militar brasileira, não se trata de condutas desviantes de certos agentes encarregados da repressão estatal que não obedeciam as ordens dos seus superiores hierárquicos. Aqui eles chamavam, não seria no caso crimes cometidos por alguns subalternos isoladamente contra as ordens dos seus superiores sobre os quais não haveria nenhum, não haveria controle algum, aquilo que nós chamamos de tigrada da época da ditadura. Então, não se trata a criminalidade estatal desse agir isolado e contra a ordem superior de alguns agentes do Estado. Tampouco, senhores, a criminalidade estatal que ocorreu no Brasil, na história recente brasileira, também não trata-se de um esquema local de corrupção, em que um grupo de funcionários do Estado agiam contra a lei para perseguir os seus próprios interesses. Todas essas justificativas de grupo, esquema local de corrupção, de violação da lei ou de atitudes isoladas de alguns indivíduos contra as ordens do seu superior hierárquico, isso são justificativas para eximir da responsabilidade as pessoas, todo o sistema que patrocinava, organizava e agia no sentido de promover violações graves de direitos humanos. Na verdade, o que existiu enquanto criminalidade estatal é toda uma estrutura de repressão montada, organizada e patrocinada pelo Estado, que se utilizava de maneira sistemática e reiterada de práticas criminosas e também utilizava-se da criação de certas normas jurídicas que dariam supostamente um teor de legitimidade ou de validade jurídica às condutas de repressão realizadas durante a ditadura militar. Então, não se trata, insisto, de condutas isoladas ou grupos isolados de violação da lei de corrupção, mas sim o Estado como um todo agiu de maneira sistemática e reiterada no sentido de perseguir determinadas minorias violando contra os direitos de várias pessoas, vários cidadãos do próprio Estado. Vamos agora, senhores, a segunda pergunta. Em que consiste, afinal, a chamada criminalidade estatal? A criminalidade estatal ou a criminalidade sistêmica do Estado ou a criminalidade macro-criminalidade do Estado consiste numa criminalidade organizada, patrocinada, como posso dizer, sistematicamente encoberta por funcionários, por representantes ou por colaboradores do Estado. Lembrando que trata-se tanto de ações anti-jurídicas, típicas e culpáveis conforme a legislação penal vigente na época, ou seja, tanto de crimes, formalmente falando, praticados por esses funcionários e colaboradores do Estado, como também dos chamados wrongdoings ou injustos legais ou em alemão gesetzlichen recht, ou seja, atitudes que, mesmo estando conforme a lei, são considerados também condutas delituosas. Mas, continuando com a nossa aula, quais são as principais características desse fenômeno da criminalidade estatal? Nós já falamos que uma das características é o fato dos autores possuírem um grande poder na organização estatal, seja para produzir danos ou também seja para definir suas condutas como corretas e como lícitas. Em alemão, nós falamos de definições smart, por exemplo. Uma segunda característica é o fato dessas condutas estarem conforme ou serem condutas adequadas ao sistema. E também, agora, uma terceira característica importante é o fato de os crimes do Estado possuírem uma maior extensão, uma maior gravidade e um maior potencial destrutivo se comparado com os crimes realizados por indivíduos isoladamente ou por certas instituições. Isso porque o Estado é muito mais poderoso do que os indivíduos ou grupos de indivíduos inclusive algumas instituições. É muito mais poderoso e se ele se volta contra determinada parcela da população, logicamente que ele vai produzir um estrago, um dano, um prejuízo, uma destruição muito maior do que se compararmos esse tipo de criminalidade com a criminalidade comum. A criminalidade promovida pelo Estado produz, portanto, um número muito maior de vítimas do que a criminalidade comum. Por exemplo, estima-se que 25% da população do Camboja perdeu sua vida sobre o regime repressivo de Popote. Que em Ruanda, naquele conflito entre Uthus e Tutsis, cerca de 800 mil ruandeses foram mortos por genocídio, sem contar os quase ou cerca de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto nazista. Vejam que as proporções das vítimas, acerca das vítimas da criminalidade estatal é consideravelmente maior do que outros tipos de criminalidade. José Carlos Moreira da Silva Filho, que é um professor do Rio Grande do Sul, ele comenta que os delitos praticados pelos agentes estatais são muito piores, inclusive, do que aqueles cometidos pelos criminosos ditos comuns. Olha o que diz o professor José Carlos Moreira da Silva Filho. Ao sequestrado, por exemplo, cabe ainda a esperança de saber que existe uma força policial que poderá salvá-lo e protegê-lo de que caso ele consiga fugir, talvez na esquina mais próxima ele encontre um policial, um funcionário público responsável pela segurança e bem-estar dos cidadãos que conseguirá salvá-lo. Mas o que fazer quando o criminoso é o próprio Estado? Pergunta José Carlos. O que fazer quando aquele que deveria protegê-lo é na verdade o seu maior algoz? a quem recorrer? Quem vai acreditar em você se a polícia e o Estado dizem que você deve ser torturado, que você deve ser morto, que você não tem direito aos mínimos cuidados e respeitos à sua condição humana? Então, notem, senhores, que há aqui uma diferença fundamental entre as violências praticadas pelos agentes estatais, por exemplo, durante a ditadura militar, e os que combatiam a ditadura militar. Tem muita gente, tem muito estudante, tem muito estudioso que diz, olha, se nós formos tratar da ditadura militar, nós temos que levar em consideração sempre os crimes praticados pelos dois lados do embate. É verdade que existiram crimes dos dois lados, só que existe uma diferença fundamental. Qual é? De um lado, quem estava praticando os crimes eram os agentes do Estado que, em tese, deveriam proteger os seus cidadãos contra delitos, que deveriam salvar os cidadãos das violações de direitos humanos. De sorte que a comparação como se fosse a mesma categoria de crimes é infundada. Nós falamos aqui na não aplicabilidade, na não aplicação dessa teoria dos dois demônios, como se a criminalidade estatal fosse o mesmo tipo de criminalidade daqueles crimes cometidos pelos que combatiam o regime autoritário. Uma quarta característica importante da criminalidade estatal consiste em dizer que, apesar da criminalidade estatal existir principalmente em regimes autoritários, eles também ocorrem em democracias, eles também ocorrem em reconhecidos Estados que defendem direitos humanos e defendem o regime democrático. e é muito mais difícil nesses Estados democráticos de direito localizar, identificar os casos de criminalidade estatal. Geralmente, senhores, o que ocorre é uma dupla, nesses Estados duais, ocorre um duplo modelo de responsabilização penal. Para os crimes ditos comuns, aplicar-se o direito penal comum, em que preserva-se garantias e direitos fundamentais aos autores de tal delito, uma vez sendo processado, investigado, sancionado, punido, etc. Mas, a alguns crimes ditos incomuns ou excepcionais, aplicar-se-ia também em todo um direito penal excepcional, em que aos autores de tais crimes excepcionais, não estaria garantidas as garantias ou garantidos certos direitos fundamentais, naquilo que Jacobs enxerga como uma espécie de direito penal do inimigo. Isso pode ser visto, por exemplo, na guerra ao terror promovida pelos Estados Unidos, a partir do 11 de setembro de 2001, ou outro exemplo mais enfático ainda, as condutas praticadas em Guantanamo. Então, notem que, apesar dos crimes do Estado ocorrerem principalmente, ou em primeiro lugar, em regimes autoritários, nada impede que eles também ocorram em regimes tradicionalmente democráticos, ocorrendo aqui uma espécie de Estado dual, em que, para alguns crimes, respeita-se todos os direitos e garantias fundamentais, para outros crimes, não respeita-se todos os direitos e garantias fundamentais. E, por fim, existe uma quinta característica da criminalidade estatal que diz respeito à sua ubiquidade. Ubiquidade. O que significa isso? é o fato da criminalidade estatal encontrar-se em todos os tempos e em todos os lugares. Ou seja, não se trata de uma situação de criminalidade isolada, historicamente insignificante, isolado e transitório. Mas é um fenômeno é um fenômeno que ocorre no dia a dia dos estados. Vamos colocar o exemplo do Brasil. A escravidão negra foi um exemplo de aviltamento e de barbárie que perdurou por 400 anos dos 500 anos de história do Brasil, gerando até hoje repercussões nas consciências dos brasileiros e nos comportamentos dos brasileiros. E foi um tipo de criminalidade estatal patrocinada e aplicada ou colaborada ou negligenciada pelo próprio Estado. Outro exemplo, o aviltamento e a desculturalização forçada de inúmeros indígenas e os genocídios dos indígenas ocorridos no Brasil. É algo que se deu ou pode ser que se dê ainda no Brasil se não com a atitude direta do Estado mas uma certa conveniência do Estado em relação à repressão aos indígenas ocorridas no passado. Então, veja que não é algo insignificante, não é algo isolado, é algo temporário, não. o fenômeno da criminalidade estatal ela está em todos os tempos, em todos os lugares em que haja Estado. É um fenômeno que permanece se não como uma prática diária, mas pelo menos como potencial e que nós temos que tomar muito cuidado para evitar ou uma vez existindo para remediar tais consequências desse tipo de criminalidade. Vamos, então, à terceira pergunta da aula de hoje. Quais as principais características da criminalidade do Estado? Nós destacamos aqui pelo menos cinco interessantes importantes características. Em primeiro lugar, são crimes cujos autores possuem um certo poder, um grande poder na organização estatal, seja em produzir lesões a direitos, seja em definir as suas próprias condutas como condutas lícitas ou, inclusive, em algumas situações, condutas corretas. Uma outra característica diz respeito à conformidade ou adequação da criminalidade estatal em relação aos valores da sociedade ou, inclusive, ao próprio direito formal de determinado Estado. Trata-se de uma criminalidade conforme, adequada ao sistema. Uma terceira característica diz respeito à maior extensão, à maior gravidade ou ao maior potencial destrutivo com uma quantidade enorme de vítimas se comparada a essa criminalidade estatal com a criminalidade realizada por indivíduos isoladamente ou por grupos de indivíduos. E, por fim, nós podemos também dizer que, apesar de ser uma criminalidade principalmente encontrada em regimes autoritários, nada impede que haja criminalidade estatal também em democracias, também em Estados democráticos de direito. Aqui, há um fenômeno conhecido como Estado dual, em que, para certos crimes, respeita-se certos direitos, todos os direitos e garantias fundamentais dos autores na persecução penal. E, para outros crimes ditos excepcionais, não se respeita todos os direitos e garantias fundamentais dos autores na persecução penal. E, por fim, é interessante lembrar que não se trata de um fenômeno isolado, insignificante, pontual na história, mas é um fenômeno que encontra-se no dia a dia das pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, a partir do advento do próprio Estado moderno. Concluindo, nós falamos hoje que, se de um ponto de vista interno do direito, não é possível que o Estado pratique crime, de um ponto de vista externo do direito, o Estado sim pratica crimes, surgindo aí o fenômeno da criminalidade estatal. Vimos também que essa criminalidade estatal é uma criminalidade ordenada, praticada, patrocinada, organizada, encoberta por funcionários, por representantes e por colaboradores do Estado, referindo-se tanto aos delitos, crimes ou atos típicos, antijurídicos e culpáveis, conforme a legislação da época, penal da época, como também aos chamados wrongdoings, aqueles injustos legais, ou seja, atos conforme a lei, mas considerados tão injustos que são tidos como crimes, como delitos. Vimos também que a criminalidade estatal possui algumas características essenciais que distinguem esse tipo de criminalidade da criminalidade comum. Por exemplo, o poder dos autores na organização estatal em causar prejuízos, lesões e também definir como lícitos e corretos os seus atos, como também a maior extensão, gravidade e potencial destrutivo da criminalidade estatal, em que o número de vítimas é, em tese, em regra, enorme. Há também aqui a característica da adequação ou a conformidade da criminalidade estatal aos valores defendidos em determinada sociedade e pelo Estado e também o fato de essa criminalidade não estar concentrada só em regimes autoritários, mas também em democracias e mais do que isso ser um fenômeno cotidiano presente em vários lugares e em vários tempos. Resta, portanto, saber como agora tratar a criminalidade estatal após a mudança de um regime político. Isso será, contudo, um tema da próxima aula. Muito obrigado pela audiência. Até lá. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto